Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo, você que vai chegando. Deus abençoe sua vida. Eu sou Clarissa Tessio e vai conversar um pouquinho aqui sobre o nosso projeto decreto legislativo, sobre o lockdown e abrir o coração para vocês um pouquinho nesse iniciozinho de noite. Vai chegando aí, vai compartilhando. Gente, eu não sei como é que você está agora. Não sei se você tem sua garantia de um salário fixo batendo na sua conta no finalzinho do mês. Eu não sei qual é o seu posicionamento contrário, se é a favor do lockdown, mas eu estou aqui para abrir o coração para você, tá? Talvez você possa estranhar eu não estar com a mesma alegria de sempre, né? Todos sabem, nesses últimos dias, que eu entrei com um projeto de decreto legislativo na Assembleia Legislativa de Pernambuco para assustar, para suspender esse decreto do governador Paulo Câmara, esse decreto arbitrário, esse decreto... A gente procura tantos adjetivos e não consegue definir como é ímpio, né? Como não tem piedade. Um decreto que não sabe se colocar no lugar do próximo, um decreto sem empatia. E eu fico aqui, ó... Deixa eu já começar aqui. Eu abri essa live aqui porque... por conta desse vídeo. Foi até o pastor Júnior Tess que mandou, meu esposo. Vê esse vídeo aqui. Rua da Concórdia. Olha aí os comerciantes revoltados. Rua da Concórdia aqui, ó. Gente, isso aqui são comerciantes revoltados e eu não consigo entender a mente de uma pessoa que não consegue sentir compaixão aqui dessas pessoas, desses pais de famílias. Eu não consigo entender como alguém assiste com um vídeo como esse e consegue ser a favor do lockdown. Aquele outro vídeo do rapaz do coco, tu achou? Tem um... Olha, tem muita coisa. Eu tô aqui de coração partido, tá? Infelizmente, nós não conseguimos adesão às assinaturas para que o projeto possa tramitar na Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? Eu vejo aqui esses comerciantes falando, somos lobos solitários. A sensação é essa, de solidão. Eu quero abrir meu coração nessa manhã, aliás, nessa noite, né? Falo muito de manhã, mas já estamos de noite. Abrir meu coração para falar algumas verdades para você. A gente não consegue fazer absolutamente nada. A gente não consegue fazer nada sozinho. Eu fico muito triste porque eu ganho um bom salário. Esse mês meu salário vai estar lá na conta. Só que a diferença é que eu sou contra essas medidas. Eu não consigo dormir. Me falta o sono quando eu começo a pensar nos que estão passando necessidade. Nos que têm um trabalho, mas que não podem trabalhar. Nos que lutaram para abrir uma empresa, mas que não podem trabalhar nesses dias. E a gente sabe que é um lockdown aí de 10 dias, mas pode se estender de acordo com a loucura do governo do estado de Pernambuco. Um decreto sem compaixão, sem amor, sem empatia. Gente, isso é muito triste. Muito triste mesmo. O povo está triste não é só pela questão do coronavírus, mas pela arbitrariedade dos nossos governantes, dos políticos pernambucanos. Pelo amor de Deus. Eu não consigo me acostumar com esse sistema. Eu não consigo me acostumar com isso. Eu não consigo me adequar a isso. Eu não consigo ser uma representante do povo se eu não sentir a dor do povo. Eu não consigo falar por vocês se eu não souber o que vocês estão passando. Entende? Eu não posso ficar achando que é só um vírus. Eu não posso ficar só acreditando que é o vírus que mata, enquanto a gente vê aí a fome matando. Desemprego matando. Matando as famílias. Deixando as pessoas com problemas emocionais. As nossas crianças deixando de viver fora das escolas. Está acontecendo aí um movimento absurdo entre as crianças. As crianças estão pedindo para voltar para a escola. Sabemos que é muito pequeno o índice de crianças infectadas. Mas elas estão adoecendo. Não é pelo coronavírus, minha gente. As crianças estão adoecendo emocionalmente porque estão sem o contato com seus amigos na escola. Sem a sua rotina. Tudo por conta de uma má gestão. Gente, acorda. Ninguém aguenta mais isso. Eu repito mais uma vez aqui. Eu estou abrindo o meu coração para vocês. Se você quiser sair da live, você sai. Mas eu quero ser verdadeira aqui nas minhas palavras. Eu não aguento mais. E se eu estiver demonstrando fraqueza aqui, me perdoem. Mas é o que eu estou sentindo. E às vezes eu preciso ser transparente. Às vezes não. Eu sempre me esforço para ser transparente. Para demonstrar força. Mas também nos momentos de fraqueza. Poder passar para você o que eu estou sentindo. Eu entrei com o projeto de decreto legislativo. Esperava o mínimo de adesão para a gente poder começar a tramitar esse projeto na Assembleia Legislativa. Mas não tivemos apoiamento. Eu quero aqui registrar, sim. Mas um apoiamento mínimo. De pouquíssimos. Deputados que realmente se importam com o povo. Deixa eu pontuar aqui para não ser injusta. Uma grande força me deu o deputado Coronel Alberto Feitosa. Um cara sensato. Que tem posicionamento. Outros deputados também. Como o deputado Romero Salles. Romero Albuquerque. Joel da Arpa. Também nos deu apoiamento para tramitar em regime de urgência. Meu Deus. Eu estou um pouquinho... Acho que eu esqueci de alguém. Romero... O deputado Manoel Ferreira também. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo em Pernambuco. A gente precisa acordar, pessoal. Eu espero que vocês lembrem dessa live. Do dia que eu abri uma live para chorar com você. Do dia que eu parei aqui. Porque eu estou nessa cadeira aqui desde que eu acordei. Participando de reuniões. Sendo bombardeada por conta desse projeto de decreto legislativo. Para tentar assustar essa medida arbitraria em Pernambuco. Sendo bombardeada. Eu louvo a Deus porque eu posso contar com esse exército que eu tenho nas redes sociais. E isso é tudo que eu tenho. Primeiramente Deus. Depois vocês do meu lado. Vocês aqui comigo. Deixa eu abraçar aqui todos que vão chegando. Meu esposo que está assistindo também. Pastor Júnior. Deus abençoe. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o recadinho que eu estou recebendo. Vamos lá. Deixa eu só... Não, não está aparecendo o nome aqui. Eu vou ler. Eu acho que todos os políticos recebem isso. Eu acho que o governador de Pernambuco recebe isso. Gente, a minha pergunta é... Como ele consegue viver com isso aqui? Nós sabemos que o lockdown é uma medida política. O povo já sabe disso. Nós estamos na era das redes sociais. Onde as informações são passadas. Onde o povo não é mais besta. Onde o povo não engole mais tudo. O povo está com os olhos abertos. Eu sou sua leitora, irmã em Cristo. Eu vou lhe pedir para me ajudar. Saiu agora um decreto. Eu tenho um salão de beleza. Veja só. A irmã tem aqui um salão de beleza. E na ordem do governador, esse serviço não é essencial. Eu posso lhe pedir uma ajuda? A irmã quer que eu faça alguma coisa aqui. Eu vou negociar com o Coco. Aqui na frente do salão. Porque como é que eu vou poder sobreviver sem trabalhar? Eu pago aluguel. Eu tenho uma neta. Eu estou com a guarda dela desde o seu primeiro ano de vida. E ela agora tem 12 anos. Leia essa mensagem, deputada. Me chama no zap. Eu tenho que vender coco. Eu vendo picolé, vendo máscara, vendo pipoca e outras coisas. Para poder estar honrando com os meus compromissos. Olha aqui o que... Um protesto aqui do trabalhador. Vender coco é essencial. É um moreninho com ele empurrando o coco assim. Tem outro aqui. É só dois que eu tirei agora. Por isso que eu abri essa live aqui para compartilhar com você. Que isso gera indignação em você também. Que isso gera indignação em você também. Deixa eu achar aqui. Foi no grupo. Olha aqui o recadinho. Eu lutei... Deixa eu preservar o nome da pessoa aqui. Tá? Eu lutei tanto para conseguir abrir minha loja. Trabalho muito. De domingo a domingo. Só Deus sabe como me esforço. E agora com esse segundo lockdown. Eu já não sei se eu vou suportar. Como eu irei pagar meus boletos com a minha loja fechada. Como eu vou me sustentar? Esse governador não pensa no sofrimento que está causando. E as vidas que ele está destruindo com esse lockdown. Pois se emprego era difícil. Agora está muito pior com as empresas fechando as portas. Aqui. É só mais um recado. O povo está desabafando nas minhas redes sociais. Porque... Eu estou sendo essa voz. Em defesa desses... Que não podem fazer nada. Desses não essenciais. Para o nosso governador. A nossa irmãzinha que tem um salão. Para o governador ela não é essencial. E o que é que ele fez por ela? Nada. O que é que ele fez por ela? Será que ele deu um auxílio? Será que ele deu uma cesta básica? O que é que ele fez por ela? Ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente disse que o serviço dela é essencial. Que não é essencial. E que ela se virasse para lá. Isso é muito triste. Olha aqui. Eu sei que você está... Sempre acompanha isso aí. Mas eu quero mostrar. Minha despesa está vazia. Eu tenho que passar aqui. O relógio não passa de 11 para uma hora não. Chega no 12. Quando chega nos 12. As crianças choram. Você tem seu salário bom todo mês. Está de boa. A gente não. Depende daqui da rua. Para poder levar nosso pão de cada dia para casa. Nós passa por isso. Ficando para nossa casa. Isso até que nós é ladrão. Nós está trabalhando. Quero levar nosso trabalho. Como é que leva? Vai de família? Você é doido. Nós saí de casa de manhã cedo. Então te levar o pão para casa. Não é para roubar, nem para ficar, nem nada não. Pelo amor de Deus. Se você quer que nascesse em casa, dê uma solução. Jame nós para conversar. Vê como é que pode fazer. Faça alguma coisa pela população. Não é só ficar em casa não. Aqui chora, pai. Quando dá meia-dia. As crianças não podem ficar no pago, no corpo, não. Então é isso. É só um materialzinho que eu separei aqui para você. Que mostra a indignação do povo. Olha, deixa eu dizer um negócio a você. Acorda. E mostra aí ao povo que acredita que esse lockdown funciona. Que isso é uma medida descabida. Que isso é uma medida que só atrapalha. Que só gera o caos. Eu conversei hoje com o professor Bruno. Ele tem um estudo. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem uma pesquisa onde ele mostra que o lockdown é uma estratégia suicida. Ou seja, é uma estratégia cheia de defeitos. É uma estratégia que gera o caos. É uma estratégia que não dá certo, só atrapalha. A gente vê o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal fazendo uma nota. Dizendo que essa medida também é completamente ineficaz. Pega aí a nota do Conselho Regional de Medicina, por favor. Aí agora eu pergunto. Já que o irmão Jorge entrou aí no assunto. Gente, eu queria que sacudisse você para dizer. Não estão preocupados com a saúde. Porque nunca estiveram. Essa é a realidade. E se por que eu falo a verdade quiserem me enquadrar, se por que eu mostro a realidade da política pernambucana, querem criar comissões contra mim, querem me colocar no canto da parede, querem me tratar como uma criminosa, podem fazer isso. Mas eu não vou deixar de mostrar a verdade aqui no Estado. Eu não vou deixar de falar o que eu penso, o que eu acredito. Eu não vou deixar de estar do lado do povo para estar do lado de político, de governador. Eu não vou deixar, eu não vou desonrar o meu Deus. Eu não vou desonrar a missão que ele me deu. A igreja é essencial na hora de votar, na hora de conseguir votos. A igreja é essencial. Na hora que chegam lá no pastor e dizem, pastor, eu vou lutar pela igreja, eu sou um cristão. Mentira. 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 Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado na época de eleição. Concessionária, o nosso irmão lembrou aí. Não estão preocupados com a sua saúde. Você quer saber por que colocaram concessionária como serviço essencial? Saiba que existem muitos interesses. Eu não estou contra as concessionárias, não. Por mim estava aberta a concessionária, a sorveteria, o picolé de seu José. Por mim estava aberta o restaurante, estava aberto os salões de beleza. Por mim estava aberto tudo, 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 todo mundo trabalhando, honrando as suas contas todo mês. Todo mundo fazendo o que se tem de fazer. Com as medidas preventivas, com o distanciamento, como quer que seja que o governo decrete. Agora, Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Agora, gente, colocar concessionária como serviço essencial foi um decreto, um decreto de... onde se mostrou ali, onde se mostrou uma verdadeira falta de amor com o povo. Sabe por que? Eu vou dizer a você. A gente sabe que existem por trás patrocinadores de campanhas. A gente sabe que existem amizades, eu não vou citar nomes aqui, mas existem amizades entre esse governo arrumadinhos. Todo mundo sabe, está circulando aí no WhatsApp o nome, todo mundo sabe aí, todo mundo está acompanhando, postando, repostando. Aí o governo vai fazer um decreto, fecha o salão de beleza de Maria. Por quê? Porque Maria não é essencial, porque ela não me ajudou na campanha. Fecha também ali o restaurante. Por quê? Porque eles não fazem parte do meu secretariado, não estão comigo, vai fechando. Agora a concessionária não fecha. Vai ficar aberto. Você ainda acha que estão preocupados com a saúde de vocês? Vocês ainda acreditam que estão preocupados com a saúde, gente? Acordem, acordem para Jesus, acordem para Jesus. Só estão fechando os comércios dos mais pobres, dos que precisam. Dos que não têm interesse. Dos que não estão no sistema. Eu abro meu coração nessa noite para você. O Estado deveria ter usado a verba federal que o nosso presidente Bolsonaro mandou, não foi uma merreca, foram 43 bilhões para Pernambuco. E eu cansei de ver, não foi na pandemia, não. Eu vivia dentro dos hospitais na pandemia, mas eu vivia dentro dos hospitais antes da pandemia. Esse é o papel do deputado, se você não sabe, também, fiscalizar o executivo. Ver se as coisas estão acontecendo normalmente, se o dinheiro está sendo bem empregado. Manda para o meu WhatsApp. Ficar de olho nisso. E antes da pandemia, eu tenho vários vídeos dos hospitais superlotados. Não existia leito e ninguém sabia o que era coronavírus. Ninguém se preocupava com a saúde. Por que agora estão se preocupando com a saúde? Que preocupação tão exacerbada é essa? Que preocupação tão, tão, meu Deus do céu, fora do comum, ora! Quer dizer que um dia o secretário de saúde se acordou e disse, olha, hoje é um dia lindo para eu começar a me preocupar com a saúde do povo pernambucano. Não é, gente. São interesses. Interesses escuros. Interesses nos quais eu também não conheço os motivos alguns. Outros são explícitos. Interesses políticos. Interesses em derrubar o nosso governo federal. Interesses em promover o caos. Interesses em controlar você. Medidas de controle social. Eles chamam os bolsonaristas, quem defende o governo federal de gado. Mas eles querem que o mundo, que o planeta, que o Brasil seja um monte de gado. Todo mundo controlado. Entra no shopping, pipi, bota a máscara. Tira a máscara para comer. Faz isso, faz aquilo. Lava a mão. Bota algo em gel. Se não quiser botar. Se não quiser tomar a vacina. Não viaja. Fecha isso agora. Abre essa hora. Eu que mando aqui. Isso é da poder ao Estado. Veja o Estado aí já mandando nas nossas igrejas. Aí você até como cristão fica. Ai, mas é o coronavírus. Não é coronavírus. É um plano de poder, minha gente. E acorda. Talvez um dia, se eu morrer daqui para amanhã. Você vai se lembrar dessa louca que ficou gritando para você. E talvez você entenda daqui a uns anos. Porque eu me lembro que há uns anos atrás. O meu pai, pastor Francisco Técio. Ele me falava sobre isso tudo. E às vezes eu pensava que ele estava caducando. Ele me dizia, meu Deus, meu pai está viajando nesse negócio. E hoje em dia eu vejo explicitamente. Eu que estou dentro da política. Eu consigo perceber esse plano de poder. Esse controle social. O gado não são os bolsonaristas. O gado é o que a esquerda planeja para o Brasil. Tornar todos gados. Toca o berrante e segue. Faz o que o Estado quer. Acordem. Acordem. Porque quem está sofrendo é o povo. As academias colocaram restrições. Os salões de beleza também fechados. Restaurante fechado. Dez dias. Você sabe o que é dez dias? Dez dias sem pagar a conta. Agora o que me chama a atenção. O que me chama a atenção. São alguns políticos que defendem. Esse lockdown. Mas que não abre mão de um milímetro. Está lá. Está numa sessão aqui. Não. Temos que ser a favor do lockdown. Eu aqui defendendo. Contra. Sendo a voz do povo. Porque o povo me cobre. Eu tenho que representá-lo. Eu não posso pensar em mim. Eu não posso pensar em voto. Você que vem aqui me esculachar. Nas minhas redes sociais. Eu não estou nem aí para você. Eu não estou pensando em voto. Se eu perder a próxima eleição. Jesus que sabe. Eu não estou preocupada com isso. Eu não estou preocupada com voto. Eu não estou preocupada com reeleição. Eu não estou preocupada com nada. Mas enquanto o que me chama a atenção. É alguns. Nas sessões lá. Ah. Porque o lockdown é a maneira que nós temos de salvar vidas. Fica em casa. É uma hipocrisia tão grande. Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Aí quando você vê a empregada doméstica está lá. Está trabalhando. Ajudante. É você defendendo o fica em casa. E a babá lá. Cuidando das suas meninas. Enquanto você faz o seu discursinho bonito. Enquanto você faz o seu discursinho bonito. Está lá. Dia X do mês. A continha está lá. Bem bonitinha. Bem gordinha. Você não está nem aí. Para quem precisa vender copo. Para quem precisa fazer cabelo. Para quem precisa servir. Para quem está desempregado. Para os garis. Não está nem aí. Não está nem aí. Não está nem aí. Gente. O maior objetivo. É o controle social. Guarda essa palavra. Controle social. Tá? Controle social. Que nós sejamos completamente dominados. Controlados. Que eles deem as ordens e a gente cumpra. Cegamente. Um dia desse tinha um homem na frente. Gravou um vídeo. Na frente de uma porta de um shopping. Sabe aquele rolinho de tirar pelinho de roupa? Pronto. Ele queria ver até onde o povo estava tão alienado. Com esse negócio do coronavírus. Ele pegou um rolinho de limpar. Limpar pelo de roupa. Ficou lá na frente do shopping. Aí ele fazia. Faz assim. Aí a pessoa abriu os braços. Aí ele passava o rolinho. A pessoa ficava lá. Não. É. Feito um soldado no quartel. Soldado tem que obedecer a ordem. Aí o homem passava o rolinho de novo. Chegava o outro. Nem perguntava. O outro não. Não abriu os braços. Controle social. E a outra. O outro objetivo. É derrubar o nosso presidente. Derrubar o nosso presidente. Eu estou falando aqui em uma linguagem bem clara. Até para uma criança entender. Esse discurso que eu estou fazendo. Até minha filha de 11 anos faz. Derrubar o nosso presidente. Um homem levantado por Deus. Que desde o início. Tem se esforçado. Para. Desde o início. Antes do vírus chegar no Brasil. Ele já decretou. Estado de emergência. Ele já teve os cuidados. Aí chega o Supremo. Diz não. O Bolsonaro não vai fazer nada. A partir de agora. São os governadores e os prefeitos. Os governadores e prefeitos. Pintam a miséria no nosso Brasil. Aí depois jogam a culpa no presidente. Que ficou de mãos atadas. Durante toda a pandemia. É uma guerra de narrativas. Cada um que grita mais alto. Cada um que fala mais alto. E você sendo levado. Você não. Eu creio que 99% aí. Dos irmãos que estão me assistindo. Dos ouvintes. Os irmãos que eu falo. Não é só os evangélicos não. Tem católicos. Tem muita gente que não tem religião. Mas que teme a Deus. E que é conservador. Que está me assistindo agora. Então gente. Eu abri essa live emocionada hoje. Eu faço de tudo para. Não demonstrar a fraqueza. Mas o fato é que hoje realmente. Eu não suportei. E eu disse. Eu vou abrir a live. Eu vou abrir meu coração. Eu estou lá representando você. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Até quando Deus quiser. Até quando Deus quiser. Eu não vou abrir mão. Eu não vou me render. Eu não vou me render. Eu não vou me render a um sistema falido. Não vou me render. Eu sei que tem muitos deputados ali. Que são contra o lockdown. Eu sei. Que já conversaram comigo em particular. Mas que não querem emitir o seu posicionamento. Por conta. Da pressão popular. Da esquerda que grita muito alto. A esquerda que faz muito barulho. A esquerda que vai para a rua queimar pneu. E muitas vezes a gente fica em casa. A gente fica calado. A gente fica com medo. De ir lá. Até militar virtualmente. Porque é tanto bombardeio. A gente começa a se omitir. Amado. Amada. Que Deus levante um exército nesses últimos dias. Porque não está fácil. Eu abro meu coração para você. Para que você sinta a minha dor. Para que você sinta a dor também. Do nosso presidente E. Messias Bolsonaro. Que passou anos e anos e anos. No congresso. E me parece que só teve dois projetos aprovados. Dois projetos que. Se eu não me engano foi isso. Mas que nada dele passava. E eu me sinto mais ou menos assim. Aqui em Pernambuco. Poucos são que conseguem. Que eu consigo. Aderir nessa luta. Nada. Meu passa. Eu tentei dar um título de cidadã. A nossa ministra. Um título de cidadão pernambucano. Derrubaram. Disseram que a ministra não fez nada para o Pernambuco. Porque era um título meu. Se é um projeto de lei. Se é um voto de aplauso que eu faço. A ordem dos advogados conservadores do Brasil. Querem derrubar. Quase 20 votos contra. Advogados que estão defendendo o nosso presidente. E o voto de aplauso não é nada. Mas querem derrubar. É o tempo todo. E ainda ficam. Ah, é falta de respeito. A deputada não tem modos de falar. E não vou ter. Não vou me adequar ao sistema. Jesus uma vez ele ficou invocado. Quando ele viu a casa dele sendo feita de comércio. É porque o Jesus que é deputada Clarissa serve. Não é o Jesus verdadeiro. Já veio me acusar disso. Que ela é muito assim explosiva. Porque ela é muito. Ah, meu irmão eu fico indignada. As coisas erradas me deixam indignada. Jesus chegou lá. Na frente do templo. E ele não foi lá. Porventura poderiam vocês parar de vender coisas na frente do meu templo. E fazer da casa do pai um comércio. Jesus não fez assim não. Jesus pegou um azorrague. Sabe o que é um azorrague? É um chicote mesmo. É lapada. Jesus pegou o chicote e saiu lapiando todo mundo. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Lapi, laapi, laapi. Jesus. Jesus que é amor que veio pra curar. Mas Jesus que é justiça. Jesus que veio pra salvar. Mas Jesus que é justiça. Jesus que leva o homem pro céu. Mas que também permite que o homem vá pro inferno. Jesus que dá o livre-arbítrio ao homem. Esse é o Jesus que eu sigo. Que ama, mas que também castiga. Não é o Jesus do amorzinho. Ah, Jesus que fica só abraçando. Jesus idiota que muitos idiotas criaram na sua mente, não. Esse não é o meu Jesus. Esse não é o meu Jesus. Então, pessoal. Primeiramente, eu peço. Orem por mim. Orem por mim. Pela minha família. E infelizmente amanhã o projeto não será pautado. Tá? Mas eu não tô chorando por isso, não. Eu tô chorando porque a gente olha o sistema, a situação e a gente vê uma falta de amor muito grande. Mas eu não devia estar chorando porque eu devia perceber que isso é o sinal do fim dos tempos. Sinal do fim dos tempos. Mas nós não vamos nos render. Hoje a gente chora. Amanhã a gente tá de pé. Hoje a gente pode até baixar a cabeça um pouquinho. Mas amanhã a gente levanta e prossegue. Nós temos que agir. Peço o seu engajamento nas minhas redes sociais. Porque é o que eu tenho pra amplificar a minha voz ao seu favor. Ao seu favor. Peço que você continue aí nessa militância, sendo esse exército que Deus me deu. Porque na minha campanha, eu nos caminhos dessa vida, pelos interiores, na região metropolitana do Recife, uma irmã chegou pra mim, profetizou e disse, Deus vai lhe dar um exército. E hoje eu vejo esse exército aqui. São vocês. É você que tá aí me assistindo mesmo. Você. Você faz parte do meu exército. Milite comigo essa batalha. Nós precisamos ter voz aqui em Pernambuco. As nossas igrejas não podiam estar fechadas. Isso não precisava estar na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quero parabenizar a casa que nessa matéria, pelo menos, se tiram a força do povo e votaram favoravelmente. Vamos ver aí se continua. Que eu já não sei também que tudo muda de um momento pro outro. Vamos ver. Alguns votaram contra, mas a maioria foi a favor das igrejas. Mas e do trabalhador? Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso dizer, ah, consegui a vitória da igreja. Se eu estiver olhando pro meu irmão e não ver a necessidade dele. Do trabalhador. Eu não posso ser hipócrita. Só ficar lutando pelo meu segmento e não olhar os menos favorecidos. Não olhar esses comerciantes lá na rua da Concórdia. Nervosos, ansiosos, sem saber como é que vão levar a comida pra casa. Como é que vão pagar as contas no final do mês. Eu nem consigo comemorar a vitória da igreja desse jeito. Porque até não é nenhuma vitória. É um direito nosso. Cultuar. Direito constitucional. Artigo 5º da nossa Constituição. Nosso direito de culto, ele é enviolável. Não precisava ter projeto de lei na Assembleia Legislativa de Pernambuco, não. Não precisava. Não precisava. O deputado tá se movimentando. Os pastores tá gravando o vídeo. Não precisava nada disso. O governador não tinha o direito de mexer com as nossas igrejas. O governo do estado de Pernambuco não tinha o direito de colocar esse dedo podre nas nossas igrejas. Mas coloca. E usa a força da polícia pra coibir. Usa a força da caneta também pra coibir os cristãos pernambucanos. E muitos cristãos favoráveis a isso. Favoráveis a isso. A desculpa é a Covid. A desculpa é a saúde. Mentira. Ninguém desse governo tá preocupado com a saúde porque nunca estiveram. Baixa aí os meus vídeos antigos, vocês vão ver. Eu dentro do hospital da restauração pulando por cima das pessoas no chão. O banheiro podre. O lixo no meio do corredor. Faltando de pirona. Faltando algodão. Bolsonaro injetando dinheiro agora na pandemia. E as campanhas rolando solta esse ano. Dinheiro de rodo, meu irmão. Eu não consigo não me indignar com isso. Eu não consigo não me indignar com isso. E por muitas vezes você vai me ver até um pouco agressiva. Mas me entenda. O pecado precisa gerar indignação. Se o pecado, se o erro não lhe gera indignação, você tá precisando aceitar Jesus de novo. Então, eu quero compartilhar minha indignação com você nessa noite. Eu já vou finalizar essa live porque eu tenho uma outra reunião agora. Tá? Tenho uma outra reunião agora. Se você apoia o lockdown e você tem o seu dinheiro batendo na conta todo fim do mês, você é um hipócrita. Se você apoia o lockdown e sua empregada tá trabalhando e a babá tá cuidando das suas crianças indo trabalhar, você é um hipócrita. Se você apoia o lockdown e você tem casa na praia e vai lá e reúne sua família e passa lá o tempo necessário enquanto tem casas aí nas periferias que tem dez pessoas dentro, não tem nem lugar pra sentar no sofá. Mas você tá lá na sua casa, mas você tá lá na sua casa de praia, você é um hipócrita. Um hipócrita. E eu não tenho nem vergonha nem medo de dizer isso. Pode lavrar da live aí se você quiser. Eu vou usar até um termo bem pernambucano mesmo. Saia daqui da live que esse espaço aqui não é pra você. E por fim, eu creio na justiça de Deus. Creio na justiça de Deus. A mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada. Deus sabe de tudo. E eu aguardo Ele agir. Eu faço a minha parte. Mas eu sinto tão feliz porque eu sei que Deus tá fazendo a Dele. Deus tá fazendo o que eu não posso fazer. O que eu não consigo fazer. O que não tá nas minhas mãos, Deus tá fazendo. Então recebe essa palavra, você que chegou agora. O que fugiu do teu controle e você não pode fazer, Deus tá fazendo com você. Por você. Porque Ele vê a sinceridade do teu coração. Ele vê a pureza que há no teu coração. Ele vê a sua vontade de fazer o correto, de acertar. Sabe? Por isso que Ele luta por você. E a palavra de Deus nos diz, Eis que envergonhados e confundidos serão os que se levantarem contra ti. Torna-se-ão em nada. Os que contenderem contigo, perecerão. Isso é promessa. Toma posse nessa noite. Vai dormir tranquilo com essa palavra. Os que se levantarem contra ti, Deus diz, torna-se-ão em nada. Ele dá um sopro. Os que contenderem contigo, perecerão. Recebe essa palavra. Aguardo agir de Deus. Aguardo agir de Deus. Mais uma coisa que eu quero pontuar. Abra os olhos. Nesse momento de pandemia, momento difícil, eu perdi uma prima. O coronavírus é real. Mata. Em alguns casos, sim. No meu caso, foi uma gripezinha. No caso do meu esposo, o pastor Júnior, foi uma gripezinha. No caso do meu pai, não foi. Meu pai ficou bem gravinho. Mas minha prima morreu. Mata, mata. Mas não é o lockdown que vai resolver isso, não, gente. O que eu defendo é isso. Não é o lockdown. Não são essas medidas loucas que vão resolver, não. Não é deixar as crianças fora da escola que vai resolver, não. Tenho vários argumentos, vários estudos aqui contra o lockdown. E eu não quero cansar você com essas coisas. Porque eu acho que você está aí me acompanhando até agora porque você sabe da verdade. Nesse momento de pandemia, o governo federal injetando bilhões aqui. Parabenizando aí a PGU, Procuradoria Geral da União, que mandou uma carta a todos os governadores. Vocês vão ter que responder. O que é que vocês fizeram com o dinheiro? Eu fiz um pedido de informação essa semana também. O que é que fizeram com esse dinheiro? Porque eu cheguei nos hospitais, tinha um monte de leito vazio. Nesse momento de pandemia, não era para ter lockdown. Era para o governo agora amparar você. Era para o governo ter leitos disponíveis. Ter disponíveis, ter se preparado. Já faz um ano. Cadê? Desmontaram os hospitais de campanha, gente. Desmontaram. Os hospitais de campanha, olha. Já abriram nova licitação para comprar mais, para fazer mais. O que é isso? Que desorganização é essa? Aí, bota a culpa na gente. Bota a culpa em você, comerciante. Você é trabalhador. Não, a culpa é do povo que está aí aglomerando. Claro que tem os excessos. Mas a culpa não é da gente, não. O que tem que cuidar da saúde do povo é o governo. Eu tenho que trabalhar. É meu direito de trabalhar. Meu direito de cultuar. Enquanto o governo me priva dos meus direitos, coloca a culpa na gente pela pandemia, pela disseminação do vírus. E ainda tem gente que fica. É verdade. A culpa é do povo. Tem que ficar em casa. Ô, meu Deus do céu. Mas a maioria dos que pensam assim é tudo porque já tem o dinheirinho batendo na conta todo mês. Isso é verdade. Tem um cargo já de segurança. É concursado. É esquerdista mesmo. É isso. Querido, querida. Muito obrigada por me dar sua audiência nessa noite. Eu abri meu coração como poucas vezes fiz nessa live. Eu nem pedi para você compartilhar que eu nem sei se quero que vejam essa live mesmo. Mas o fato é que hoje eu me senti cansada. Hoje eu me senti cansada. Eu antes acreditava que um parlamentar poderia fazer muita coisa. Mas, pelo que me parece, hoje eu me senti de mãos atadas. Mas Deus sabe que eu não tenho poupado esforços. que eu tenho perdido noites de sono por isso, por essa causa. Por você. Por você. Eu não estou aqui com discurso demagogo. É por você. Porque eu sei sentir a dor. Eu sei. Eu tenho empatia. Eu sei me colocar no lugar das pessoas. Eu sei ter a consciência pesada quando eu recebo meu salário. e vejo as pessoas aí passando necessidade. Eu consigo. E as coisas que eu faço eu não preciso estar colocando na rede social. Eu faço uma vez ou outra. Coloco para servir de lição, para mostrar também. Mas tem muitas coisas que eu faço e eu faço entre eu e Deus. E Deus sabe disso. Preciso melhorar muito, mas faço. Mas eu não consigo entender. Como alguns. Como alguns. Como o nosso governador Paulo Câmara, no qual eu não tenho medo de citar o seu nome. Porque eu não tenho medo de ser o ninguém. Eu só tenho a Deus. Como o nosso governador. Toma uma medida ineficaz como essa. Que não vai resolver o problema. Pelo contrário, só vai acentuar o problema no nosso estado. E não consegue sentir um pouquinho da dor desse povo. Não consegue receber recadinhos como esse que eu recebi. E chorar como eu chorei. É uma pena. Mas fica aqui a minha indignação. Que essa indignação também lhe contamine nessa noite. E eu espero, amado, amada, que você esteja junto comigo nessa batalha e não desista dela. Porque o cansaço vem. A desesperança, às vezes, ela quer pairar. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu finalizo essa live agradecendo a você e agradecendo a Deus por mais esse momento. Deus abençoe você. Que Deus ajude. Mais uma vez, eu peço, ore por nós e lute conosco. Boa noite.